Essa é a Koli Conker Pantera Negra versão SLX, a versão intermediária, digamos assim, das bicicletas de fibra de carbono aí da Koli, que veio para tentar trazer um ótimo custo-benefício para ti que busca uma bicicleta com componentes de alta categoria. Será que essa bicicleta entrega tudo isso? A Koli foi feliz neste projeto ou fica faltando alguma coisa? Vocês sabem que aqui a gente não passa pano para ninguém, então bora para o vídeo para conhecer todos os detalhes desta bicicleta aqui. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e aqui estamos com ela, a primeira Pantera Negra aí que aparece aqui no canal, que galera, não sei porque a Koli chama de Pantera Negra, se não tem Pantera Negra escrito em lugar algum, né? E eu sei, ela é toda preta, então tudo certo, Pantera Negra, mas não está escrito, o modelo dela é Conker, que não tem nada a ver com Pantera Negra. Enfim, né, vamos ao que interessa. Quero te agradecer por estar aqui assistindo a este vídeo, já vai te inscrever, deixar o like, que também, claro, é o pessoal lá do Jiba Cyclo, que está o Instagram deles aqui na descrição do vídeo, por ter confiado a nós esta bicicleta, que não é nada fácil de achar, galera. A Koli está mandando aí para algumas lojas apenas e, olha, não é fácil, viu? Não é fácil, mas a gente conseguiu. Vamos mostrar esta daqui também. Já deixa aí nos comentários se tu quer também que eu apresente a Full Suspension, e aí eu vou me virar do avesso para tentar trazer ela aqui para vocês. Mas vamos falar desta daqui, que é a Conker SLX, conhecer todos os detalhes, geometria, se ela faz sentido ou não, tudo isso agora neste vídeo. Bom, galera, vamos começar aqui, então, claro, pelo quadro. Essa bicicleta vem com um quadro todo em fibra de carbono, porque é uma bicicleta de fibra de carbono, cabeamento totalmente interno. Eu gostei desse grafismo, eu gosto dessa estética dark, onde é preto brilho com preto fosco. A única coisa que eu não gosto muito é que nesses pontos aqui a gente consegue perceber um desnível, que parece que se passar a unha assim vai tirar o adesivo. Mas isso não tem o que fazer, porque a camada de verniz é diferente para que tu consiga ter o destaque aqui da parte brilhosa, da parte fosca. Tem várias informações aqui, é IC, que é Internal Cables, que dá para ver que tem aqui a entrada para o cabo do canote retrátil. A gente tem aqui também, deste lado aqui, o cabeamento da transmissão e do freio. A gente tem toda a questão aqui de novo, o IC, a gente tem aqui Innovation Technology Design, olha só que coisa maravilhosa. Aqui não é WTB, é MTB, não confunda as marcas. Tem várias inscrições aqui, como aqui na parte da pinça de freio. E galera, como uma boa bike de competição, que essa bike aqui se propõe a ser, não poderia faltar a opção de colocar câmbio dianteiro. Agora até na verdade, eu me peguei aqui de surpresa, por quê? Será que, como nós temos o furinho aqui e nós temos um furinho aqui, será que essa bicicleta tem rota para canote retrátil ou só para câmbio dianteiro? Porque, como tem um aqui e o cabo vem daqui, tanto do canote quanto do câmbio, se tu colocar os dois, não vai dar para passar. Mas, obviamente, eu sei, eu estou brincando, eu sei que ninguém mais usa, numa bike dessa, duas coroas. Tudo uma coroa só. Então, isso aqui dá para tirar, aparentemente, essa pecinha aqui de metal. Obviamente, vai ser bem mais interessante. Mas, para ti aí, que quer uma bike com, de repente, um alívio 2x9, esse quadro comporta. Aqui, na suspensão, nós temos... Ah, quase esqueci de falar, tá? Uma coisa importante que eu sempre falo, né? A gente tem, ó, suporte de caramaiola aqui no downtube, mas não tem no city tube. Somente aqui no downtube. A caixa de direção dela, obviamente, é tapered, né? Tem que ser uma bike desse nível, obviamente, é tapered. Ela é boost 12x148 aqui na traseira. E a geometria eu vou falar depois. Olha só, até abriu o sol aqui para a gente ver o brilho do tratamento Kashima aqui, da suspensão dianteira, que é simplesmente uma Fox 34 Factory com 100mm de curso, trava remota. Cara, essa suspensão é maravilhosa. Olha isso. Mesmo com adesivo laranja, ela é bonita, né? Porque fica chamativo, mas fica clássico. Cara, essa suspensão, para quem não sabe, é a melhor que a Fox tem, né? Então, obviamente, que equipa muito bem esta bicicleta. Aqui, com a travinha remota, né? Ó, aqui travou, destravou. Tem trava em dois estágios. Meio curso, todo curso travado, né? Ou seja, aqui fica solta, média e dura. Cara, muito bacana, muito legal. De verdade, esse sistema de trava, né? As bikes mais tops realmente vêm com isso. E aqui, ó, já vamos aproveitar para falar agora de um ponto não tão legal, que é o cockpit. O cockpit vem com um guidão Shimano Pro de alumínio. É um projeto, um Shimano Pro LT Flat. E, obviamente, é um guidão excelente. Porém, 720mm de largura. Aí, essa bike, galera, ela joga nos dois times. Ela tanto joga no time de quem quer uma bike mais, digamos assim, câmbio dianteiro, né? Então, 720mm. E também joga no time, no bike top. Então, Fox 34, Cachima Coach, a mais top que tem. Então, fica oscilando. Uma coisa que eu não entendi é que a mesinha dessa bike aqui não é Shimano Pro. Ah, é Collie? Não, é Sentec. Mas Sentec não é de outra marca? Pois é, né? Enfim, Sentec é Sentec, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem aqui 17 graus de inclinação e ela não informa o comprimento, mas me parece ser de 70 ou 80mm. Inclusive, é uma mesa muito bonita. Tem aqui esse detalhe do vazado aqui nessa parte, né? Não sei se realmente é leve como parece, mas é uma mesinha bem bacana. Uma manoplinha aqui pro Shimano Pro em silicone, quase. Também falei de outra marca aqui. É uma marca muito curta, né? Pro. Só isso. Só pro e acabou. E aqui no Selim nós temos também Shimano Pro modelo Falcon. Um selim também que não é tão dentro das expectativas que a gente tem hoje em dia, né? Então ele é um pouquinho estreito aqui e mais longo. A gente tá acostumado agora com selims um pouco mais largos e mais curtos, mas ainda assim é um excelente selim. E aqui o canote na medida 31.6, que me parece ser de fibra de carbono. Mas pode ser que seja de alumínio também, né? Porque não fala nada. Galera, assim, é incrível. Porque no site da Cole, ela diz, né? Ah, Pantera Negra, conheça a Conker. E não fala mais nada. Só diz isso. Então é complicado, né? Mas vamos falar aqui dos freios. Nos freios, galera, a gente tem SLX M700. Olha que freio gostoso. Um freio muito bom. Tanto, obviamente, o freio aqui da traseira, quanto aqui o freio da dianteira. Um manetezinho extremamente curto. Tem aqui o ajuste de proximidade, ó, pra te afastar ou aproximar o manete. Tá vendo como ele se afasta? Ó, vou deixar ele bem próximo aqui da manopla pra vocês verem. Porque assim, quanto mais próximo... Olha como ele tá próximo agora em comparação a esse aqui, ó. Quanto mais próximo aqui o manete, melhor vai ser a tua pegada pra frear. Porque aqui, ó, tu não precisa esticar tanto o teu dedo pra alcançar o manete. Então tu fica com a mão mais bem presa. Claro que aqui eu tô invertido, né? O certo é assim. Então, ó, tu fica aqui, tu fica com o dedo já pronto pra acionar a frenagem. Então tu fica com a mão mais segura no guidão. Por isso que tem isso. E claro, né? Se tua mão é um pouco maior, menor, tu consegue também ajustar melhor. E aqui nos discos, nós temos Shimano RT, RT, qual, qual, qual. Não diz também em lugar nenhum, preciso descobrir. Ele é um RT 56 de 160mm, tanto aqui na frente quanto aqui na traseira, né? E a transmissão também é muito legal, que é SLX M700, tanto aqui no trocador, que tem um sistema de um, dois, três, três reduções com uma única empurrada. E o Two-Way Release, que troca tanto com o polegar quanto o indicador. Embora que o indicador ninguém troca, né? Fica sempre aqui o indicador assim no freio, né? E aqui o polegar trocando as marchas. E aqui, ó, a gente vem com pé de vela, também SLX M700 com coroa já de 34 dentes. Câmbio SLX M700, cassete SLX M700 e a corrente também SLX M700. Ou seja, transmissão completa SLX M700, o que é muito bom, muito bacana, muito interessante. Uma transmissão realmente intermediária, né? Intermediária premium da Shimano. Já usei, galera. Sou apaixonado de verdade nessa transmissão. É muito, muito top. E aqui nas rodas, já que a gente tá falando de transmissão e etc. A gente tem roda completa, tanto na frente quanto atrás, cole. Cole o quê? Só cole. Não fala nada. O raio, né? Dá pra ver que é de inox? Não dá pra ver, mas é de inox. Sistema Stride Pull, como as rodas melhores que nós temos hoje no mercado. É Boost, tanto aqui na frente quanto lá atrás. O aro não parece ser muito largo, nem muito estreito. Talvez um 23 ou 24 milímetros de largura. Não tem informação em lugar nenhum de quem tá fabricando estes aros aqui. A gente não sabe se é, de repente, um Vizan. Se é uma Fly, que é uma marca boa de rodas que tá surgindo aqui no Brasil. Que surgiu já, né? Mas que tá começando agora. Ou se, de repente, vem da Ásia. Assim como o Quadro. Então, assim, galera. Essa roda, vale a pena ou não vale a pena? Não faço a menor ideia. Parece ser boa. Inclusive, ó. Mostrar aqui pra vocês o barulho do Cubo. É um barulho normal, digamos assim. Parece ter vários macaquinhos ali. Mas não é um barulho alto. Aquele som, por exemplo, de um Cubo Nova Tech, um Cruiser e assim por diante, né? Já nos pneus, aqui sim, a gente tem na dianteira Continental Cross King 2.30. Aquele pneu clássico com cravatura excelente pra dianteira. Pra ter uma boa dirigibilidade, uma boa aderência. É um pneu extremamente macio. Então, também é bem confortável. Garante uma aderência boa. Tanto em piso mais acidentado, quanto em piso mais duro, né? Uma terra batida, um asfalto e assim por diante. E aqui na traseira, nós temos o par perfeito, obviamente, Continental Race King 2.20. Também por Grip Compound, que é o sistema de pneu melhor pra roda traseira. Porque é um pneu extremamente macio. Ele não é tão largo. Então, ele também é um pouco mais leve de rodagem, digamos assim, por conta do próprio atrito com o vento. Vamos falar aqui de forma bem técnica mesmo. Deixa eu tirar esse matinho aqui. E tem esses cravos extremamente unidos aqui e baixos no centro. Então, cria quase que uma linha contínua aqui, né? Fazendo com que essa bicicleta tenha uma rolagem extremamente solta em piso mais duro. E quando pega um piso um pouco mais acidentado, esses cravos intermediários aqui, bem afastados, garantem então que a bicicleta não perca tração. E assim, bah, Júnior, mas uma bike dessa, de repente, não seria melhor um outro pneu 2.35, um 2.40 e assim por diante? Galera, talvez sim. Mas a gente pode ver aqui, ó, que o clearance no próprio City Stay não é muito grande, né? E que aqui no Chine Stay a gente também não tem um clearance muito bom. Então, a gente fica mais ou menos naquelas, né? Um pneu maior, claro, que é mais bem-vindo pra uma bike dessa proposta aí, né? Que é uma bike tida com uma, digamos, uma intermediária premium, de verdade, né? Por conta do grupo, principalmente a suspensão, que inclusive acho que tá super dimensionada pra essa bicicleta. Mas, como vocês podem ver aí, não cabe um pneu maior. E o quadro, ó, ele é em carbono, o DT700. Então, a gente ainda tem o T800, alguns casos T900 e aí o T1000, que é o Torai mais top. Mas é uma fibra bem boa, de bom custo-benefício. Agora, vamos falar aqui da geometria, rapidamente. E galera, aqui na geometria, assim, pra mim, é o ponto mais delicado da bicicleta. Por quê? Essa bike, né? Muita gente falando, ah, é o mesmo Lexon, tal. É o Lexon, não sei o quê. Ah, é o quadro... Galera, é... Até onde a gente saiba, sim, é o mesmo quadro da Lexon. Mas, aparentemente, não existe este quadro à venda no AliExpress. Pelo menos, eu não achei. Também não procurei tanto assim, mas eu não achei. Ele lembra muito, inclusive a geometria, o Lexon Scale. Porém, tem algumas diferenças, como a rota aqui do cabeamento interno e também aqui a parte da abraçadeira do canote de selim. Então, não dá pra dizer que é o mesmo quadro se tem mudanças. Mas a geometria é praticamente a mesma. Então, falando de geometria, a gente tem aqui no ângulo de abertura da caixa de direção 69,5 graus, o que configura uma geometria mista. Porém, o City Tube Angle, dá até pra ver aqui, né? Pelo próprio vídeo, que ele é bem deitado. Ele tem só 73 graus. Galera, 73 graus pra uma bike desse nível é pouco. A gente tá vendo a HT de alumínio de 8 mil reais, por exemplo, né? Que é praticamente metade do preço dessa bicicleta, com um ângulo de 74, 74 ponto alguma coisa. Então, 73, com essa geometria de 69,5 na frente e 73 atrás, vai ser uma bike muito boa pra estradão. Inclusive, o China Stay dela, aí é um ponto bem crítico, né? Tem 445 milímetros de comprimento. E dá pra ver que, realmente, ele é bem longo. Porque, olha só, se o pneu não tá tão próximo do City Tube e o City Tube tem 73 graus, ou seja, ele é bem deitado, significa que a traseira é bastante longa. Então, é uma bike com uma geometria, digamos que, confortável, né? Ah, Júlio, não é defasada? Pra competição, pro nível de peças que tem nessa bicicleta, primeiro, como eu falei, Fox 34 Factory Kashima. Cara, essa suspensão pede um XTR, um XX1, um XO1, no mínimo um XT, né? Cockpit, fibra de carbono, já vim com canote retrátil, uma geometria agressiva, porque é uma suspensão feita para ser competitiva. Uma suspensão feita pra uma bike top de linha. E o SLX é um grupo sensacional, mas não é top de linha. No mínimo, o XT, que seria, digamos, o mais top versão acessível, né? Então, o SLX é um bom grupo, mas não a nível de uma Factory 34. O quadro, né? Falando de, vamos lá, Cockpit. Cockpit, acho que tá ok, condiz com o grupo, né? Poderia ser melhor? Sim, margem de upgrade, tudo certo, nenhuma bike é perfeita. Pneus, sensacionais. Acho que não precisaria, de fato, ser melhor. Se coubesse um pneu 2.40, por exemplo, seria, com certeza, mais interessante, um pneu mais robusto, pra te andar mais em pista e assim por diante. Mas aí, galera, querendo ou não, a geometria te impede. Porque é uma geometria, 69,5 na frente, 73 aqui atrás, 445 milímetros de comprimento na traseira. Não tem como tu ter uma bike competitiva. A Júnior tem essa bike, eu, enfim, experimentei ela, achei ela sensacional. Cara, show de bola. A bike, ela tem uma configuração muito boa, com paciência. Tu consegue fazer de tudo, independente da bike, tu consegue andar em qualquer lugar. Mas existem bikes que te favorecem e bicicletas que não te favorecem. Essa aqui, ela tem configuração pra te favorecer, mas geometria pra não te favorecer. Então, pra quem quer uma bike legal pra andar no estradão, pra fazer pedal mais longo, pra curtir uma bike, pra se divertir um pouquinho, sem pensar em tempo, sem pensar em salto, sem querer andar em pista, sem realmente ter um pedal competitivo, essa bicicleta vai ser interessante, né? Tu vai ter suspensão sobrando, o que a bunda não faz mal, como diz o ditado. Um grupo excelente, uma roda que a gente não faz ideia de se é boa realmente ou não, bom cockpit e um excelente freio. Então, é uma bike que ela tem sim, vários poréns, né? Mas é uma bike legal. O peso dela é de 11,2 kg. Eu não tenho informação aqui de quanto que ela tá custando, mas eu vou deixar aparecendo agora, aqui no vídeo, pra vocês verem. E aí, eu quero de verdade que vocês me contem aqui nos comentários se ela vale ou não a pena por esse preço, peso e todos os detalhes que eu comentei pra vocês. E querendo ou não, se ela tiver num preço bom, por exemplo, o ponto mais fraco dela é o quadro. Então, tu pode, de repente, comprar essa bicicleta, né? Vai estar comprando uma 34 Kashima, um grupo SLX, cockpit pro, quase fechado, né? Por conta da mesinha. E aí, tu troca o quadro. Querendo ou não, é algo que é possível, né? A gente já viu muito essa questão aí de bike doadora. Mas, de verdade, me conta nos comentários o que tu achou dessa bicicleta. Se tu quer ver a Full Suspension, deixa aqui também, que eu dou um jeito de trazer pra gente conhecer melhor. E se tu ainda não se inscreveu, tem uma bolinha escrito Bike Mundo bem no meio da bicicleta aí, pra te clicar e se inscrever. Tem um vídeo sugerido pra ti de cada lado. Muito obrigado pela tua parceria. Obrigado, Aljiba, por ter emprestado a bicicleta. De hoje no próximo, um abraço e tchau, tchau.